No vídeo de hoje, a gente vai fazer o pé, este pé, a gente vai fazer a parte de cutilagem, vamos cortar essa unha também, agora a gente vai começar com a preparação, tá? Vou começar retirando o meu esmalte, tiro bem, principalmente os cantinhos, as pedrinhas também. Com o mesmo algodão, vou pro próximo dedo, o outro, percebe que o meu algodão tá bem molhado, então por isso eu uso o mesmo algodão praticamente em todos os dedos deste pé. Tiro bem os cantinhos, sem deixar resíduo, e por último, o dedinho. Agora, a gente vai cortar essa unha, deixar ela bem quadradinha, ó, tirando a lateral, seguindo uma linha reta, basicamente. Ó, tiro menos dos cantinhos, tá vendo que os cantinhos estavam mais curtos? Então, eu tiro menos deles e deixo a minha base retinha. Faço isso no outro pé, no outro dedo. Próximo dedo, começo de um canto, vou até o outro. Começo de um cantinho, vou até o outro. E o dedinho também. Agora, eu vou lixar essa unha, começando sempre do meio, pra igualar com os cantos. Vem aqui na lateral, dou uma lixadinha na lateral também. Outra lateral, mesma coisa, pra ficar bem acentuado os cantinhos, ó, bem quadradinho. Agora, eu vou pro próximo dedo. Deixo bem retinho, ó, movimentos de vai e vem. Quando tem um cantinho maior, iguala. E por último, o dedinho. Vou passar o amolecedor de cutículas. Espalho. E vou fazer bandagem nessa unha. O que que é bandagem? É o algodãozinho com água. Pra não ter necessidade de colocar na bacia. Lembrando que bacia a gente não usa mais. Venho com a água, umedecendo. Deixo bem molhadinho o algodão. Quando você estiver fazendo os dois pés, enquanto você tá fazendo um, o outro vai tá amolecendo, né? Então, no caso aqui, a gente vai dar uma pausa, uns cinco minutinhos, pra deixar essa cutícula bem molinha. Agora, a gente vai fazer a cutilagem desse pé, né? Ó, percebe que ele já tá bem molinha, essa cutícula. Vou começar pelo dedão. Começando a empurrar essa cutícula. Começo do cantinho. Venho pro contorno, empurrando bem. Somente a pele. Venho do outro lado. Empurro novamente, ó. Puxo. Agora, eu venho com a espátula. Dou uma passadinha aqui debaixo da unha. Venho no cantinho, já venho tirando esse excesso de cutícula que a gente empurrou. Ó. Passo a espátula. Passo por baixo. 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 Lavo altinho. Tiro toda essa pelinha que tá grudada. Umideço novamente. E agora eu começo com a cutilagem. Começo de um canto, ó. Venho correndo com o alicatinho. Agora, eu venho do outro lado. Retirando esse excesso, ó. Puxo a pelinha e vou tirando. Na ponta do dedo. Mesma coisa, ó. Depois a gente corta. E venho na voltinha. E venho na voltinha. Fazendo contorno. Fazendo contorno. com a pontinha do alicate eu vou empurrando pra cima. a pelinha interna, ó. Agora eu venho na voltinha também. A mesma coisa, ó. Com a pontinha do alicate eu vou empurrando a pelinha interna, ó. O alicate fechado. Praticamente fechado. A pelinha que tá mais grudada. Você vai beliscando, vai empurrando. Faço o acabamento da volta. Aqui tem uma pelinha grudada. Faço a mesma coisa. Venho empurrando ela. Essa cutícula é extremamente grudada. E ela é bem mais difícil de fazer. Porque as vezes. Você acha que tem pele ali. A hora que você vai tirar acaba machucando. Então mesmo assim tem que ir aos poucos. mesmo que aparentemente tem muita cutícula. Você não pode tirar tudo de uma vez só. Tem que trabalhar bem a parte interna dela. Que é a segunda camada de cutícula. E depois você só vem fazendo um acabamento da parte externa. Vou dar mais uma empurradinha. Apenas uma empurradinha. Vê se tem uma partícula. Já. A gente já tira. Novamente. Só. Com o biquinho da mitad. Com o biquinho da mitad. Tirando por dentro. Ó. Fiz isso. Nessa unha. A gente percebe que tem algumas ondulações. Se a gente passa um esmalte clarinho. Acaba marcando. Então a gente tem que pegar a lixinha. Do lado mais fino. Porque só o bloco polidor não tira. E eu venho passando. Ó. Automaticamente vai tirar o amarelado. Devido ao esmalte. Ó. Depois a gente só vai fazer o polimento com o bloco polidor. para tirar todas essas arranhaduras da lixa. Ó. Tem que pegar o lado mais fininho da lixa. Ó. Bem lisinho. Esse lado aqui. Feito isso. Eu vou tirar esse pozinho. Com o algodão e acetona. Olha como clareou. Agora eu pego o meu olhinho. De cutícula. Já aproveito e tomo a passada no cutícula. E passo não. O peço aí fica bem lisinho. Agora o bloco ele dá um polimento. Ó. Retira todas as marcas da lixa. Aí se levantar a pelinha. Volta de novo com o anicate. E retira. Ó. Vamos ficar bem lisinho. Com o anicate. Você tira o excesso da pele que ficou. Qual é. Ojeinho. Vai conhecer também. Vai ter menos de decades. Um pedaço de perna preta. E um pedaço de perna preta. Essas que estão arrepiadinhas. E finalizei este dedo. Agora a gente vai para os próximos. Vou tirar já o algodãozinho. E empurrar essa cutícula. O próximo tem a mesma cor. Como já está bem molinho. Já vou empurrar todos. E venho retirando todos também. O próximo tem a mesma cor. E aí... 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 Tiro essas pelinhas mais próximas da unha. E aí... E aí... Ponto do dedo, ó... E aí... Retiro o excesso. E a pelinha da unha. Para não ficar aparecendo, principalmente na esmaltação. Faço aqui a volta. E vou para os próximos dedos. Começo pela lateral. Venho na voltinha, beliscando e puxando. Desse outro lado, mesma coisa, beliscando e puxando. Ponta do dedo, mesma coisa, beliscando e puxando. E aqui na lateral, dou um piquezinho e faço a retirada. Desse, dessa pele que tem bem grudadinha. Voltinha. Ó, vou inclinando a parte de trás do alicate. Para não pegar onde eu já tirei. Capricho aqui na volta. E no contorninho aqui na lateral, ó. E agora eu vou para o próximo dedo. Venho fazendo o contorno. Outra lateral. Ponta do dedo. Ponta do dedo. Vou dar uma caprichada aqui no contorno. Tirando a pele interna. E vou para o dedo. E vou para o dedo. E vou para o dedo. E eu vou para o dedo. Olha aí o outro lado. E vou para o dedo. Agora eu vou fazer o polimento, vou fazer de novo nesse dedo aqui, pra deixar essa unha mais lisa. Posso passar na cutícula, porque o olhinho é de cutícula, tá? Passo o bloquinho. Nos outros dedos também. E tira oleosidade com acetona. Ó, tira o pozinho. Todo esse excesso que fica, pra na hora da esmaltação não atrapalhar. Se levantar o papelinho, você retira. E vou finalizar com a base primer da Impala. Tipo. 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 Tenho umas pelinhas soltando aqui e vou dar uma hidratada nessa. Vou espalho. E essa foi a cutilagem. Então, meninas, gostaram do nosso vídeo? Se você gostou, dá um like, deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários, se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação porque daí você vai ser notificado a cada vídeo novo que aparecer. E outra, a gente tem vários cursos de aperfeiçoamento e cursos de iniciantes também. Você que já está na área de manicure e quer se aperfeiçoar ou quer tentar uma outra área, como cabeleireira, por exemplo, temos cursos também, cursos online, onde você aprende todo o passo a passo. Tudo que você precisa saber está dentro do conteúdo do curso. Os nossos cursos também têm certificado válido em território nacional, tá? E não é só cabeleireiro não. É manicure, pedicure, espaço dos pés, alongamento de fibra, que sou eu que ministro. Então, ficou interessada? Chama no zap abaixo ou entra no link do nosso site. Um beijo e até a próxima! Tchau!